Tu não me queria quando eu tava apaixonada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Tu não me queria quando eu tava apaixonado Tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Com a mãozinha fechada a outra nasceu Uma mãozinha fechada e a outra bateu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Tu não me queria quando eu tava apaixonado Tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Tu não me queria quando eu tava apaixonada Tu não me queria quando eu tava apaixonado Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Tá me ligando agora, foi mal, tô ocupada Essa é a dancinha do amor que tu perdeu Com a mãozinha fechada e a outra bateu Com a mãozinha fechada a outra bateu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu É Mila e JP, é JP e Mila É Mila e JP É Mila e JP